Aqui em Três Lagoas, mais de 350 pessoas já perdeu a vida nessa luta contra a Covid. E casos de aglomerações, festas clandestinas e o descumprimento das medidas de biossegurança são registrados aqui na cidade. Segundo o relatório de fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária de Três Lagoas, divulgado nesta segunda-feira, nos últimos três dias, sexta, sábado e domingo, 50 pessoas foram abordadas na Lagoa Maior, sete atendimentos feitos por meio de denúncia, 13 orientações de aglomeração foram realizadas e oito pessoas abordadas em uma pista de skate por descumprirem o toque de recolher ou promover aglomerações. Uma pessoa foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e três campos de futebol e dois parques foram fechados, além de uma festa impedida de ser realizada por descumprimento dos decretos em vigor. Apesar das mais de 350 pessoas que morreram vítimas da Covid-19, em Três Lagoas algumas pessoas ainda insistem em não cumprir as medidas de biossegurança necessárias para conter o avanço da Covid-19. Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, algumas pessoas, infelizmente, parecem não acreditar no vírus. Tem, tem ainda as pessoas que não estão acreditando na letalidade dessa doença, ainda estão, insistem em aglomerar e fazer festas. Nós pedimos, né, para que as pessoas não façam festa, não aglomerem, porque ainda nós estamos numa fase crítica, então tem muito perigo ainda das pessoas precisarem de uma internação, de um leito e não ter. A maioria das festas, de acordo com o coordenador, acontece em residências. A maioria são em residências, tá, um ou outro em casos de evento, mas esses lugares aí, quando chegam, nós já interditamos o local para que não haja mais festas naquele mesmo lugar. E mesmo nas residências também não pode, vocês têm autonomia para proibir? Temos, temos autonomia também para proibir dentro das residências. O que as pessoas alegam para vocês? Falam que não sabia, que eram poucas pessoas, que era só a família, que era só os mais amigos, mas nós explicamos em todas as abordagens que, mesmo que sejam só amigos, cada um frequenta um tipo de local, cada um frequenta um lugar de trabalho. Então, que nessas reuniões as pessoas tendem a não usar máscara, principalmente quando envolve a bebida, a se abraçarem. Então, é nessa hora que ocorre a transmissão maior do coronavírus.